Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E nesta edição você vai ficar por dentro de tudo sobre a reforma da sede da Subseção Santos e muito mais. Fique com a gente! E a sede da UAB Santos vai passar por uma reforma na fachada. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o presidente da UAB aqui de Santos, Dr. Luiz Fernando, que vai contar um pouquinho para a gente. Doutor, o que vai ter de mudança? Como que vai funcionar? De onde vem os recursos? Carol, a nossa sede foi construída em 1994 e desde então ela manteve a mesma fachada. Então nós vamos modernizar a nossa fachada, colocando ela todinha de espelho com uma película de vidro, vamos trocar os portões, mudando o layout da entrada. Isso tudo para trazer mais conforto, mais carinho a todos os advogados. O senhor já tem uma ideia de quando vai começar isso e qual o prazo para a finalização? A ideia é começarmos dentro de 15 dias os trabalhos e concluirmos a obra dentro de 60 dias. Sempre lembrando e agradecendo a UAB São Paulo, na pessoa do seu presidente, Marcos da Costa, do vice, Fábio Cantom, do secretário-geral, Caio Augusto, da secretária de junta, doutora Gisele Fleury e do tesoureiro, Ricardo Toledo, que essa é uma obra que vai ser custeada pela UAB São Paulo. É uma reivindicação antiga da UAB Santos mudar a cara da nossa principal sede na Praça José Bonifácio, número 50, trazendo a todos os advogados mais conforto e sempre melhorando os serviços prestados aos advogados. Doutor, o que mais tem de reforma? Tem alguma coisa com relação ao ESA, ao Centro de Esportes? Sim, entramos com dois projetos. Um, para a Escola Superior de Advocacia, para garantir a acessibilidade a todos os advogados, colocando e instalando um elevador nessa sede. É um projeto que já vamos dar entrada na Prefeitura Municipal de Santos, também queremos concluir dentro da nossa gestão com recursos próprios. Assim como no Centro de Esportes de Lazer, queremos garantir a acessibilidade a todos os advogados e até os convidados que frequentam o nosso Centro de Esportes de Lazer. Também com a instalação de um elevador. Então, são dois projetos que serão feitos com recursos próprios e iniciarão imediatamente com as aprovações na Prefeitura Municipal de Santos. Então, conseguimos os recursos e estamos implementando as reformas num tempo aí que for possível. São muitas as iniciativas que a UAB tem tomado. A gente já está também em funcionamento com a nossa sala de leitura, né? É verdade. Foram dois equipamentos novos que a UAB Santos entregou. Recentemente, um, uma conquista fruto de uma parceria com a Associação dos Advogados Santos, nossa co-irmã, para atendimento dos advogados do Gonzaga, para peticionamento eletrônico, para estudo, para atendimento de um cliente numa emergência, numa parceria inédita. E o outro é um espaço de leitura na Escola Superior de Advocacia. E lá nós também vamos instalar uma sala de estudo para os advogados concurseiros, para aqueles que querem estudar, têm o sonho de passar no concurso público e ainda advogam e estudam. Lá vai ser um lugar propício para que esse advogado tenha o seu canto com ar-condicionado, com instalações dignas e também vamos entregar brevemente. Doutor Luiz, será que a gente pode ver um pouquinho dessa fachada, do que a gente pode esperar por aí? Já temos o projeto, que já foi aprovado na Prefeitura. Eu vou pedir para passar as imagens. E lembrando, é sempre uma conquista que vai valorizar o patrimônio da UAB Santos. São investimentos que vão tornar os imóveis mais valiosos e vão garantir a eles, todas, plena acessibilidade, garantindo a AVCB, garantindo as licenças para o funcionamento em ordem. E olha, a UAB Santos não está preocupada só com a estrutura física e com o atendimento dos advogados. Tem novidade também com relação à extensão das linhas de ônibus, não é isso mesmo, doutor? É verdade, Carol. É um pleito antigo dos advogados de Santos e da região que os ônibus atendessem a comarca do Guarujá. E também aos presídios da região, presídios e delegacias. Então, foi feito um requerimento à UAB São Paulo, foi feito um estudo do impacto orçamentário aqui pela subsessão de Santos com as concorrentes da região, transportadoras concorrentes, e com o apoio de todos os conselheiros da Baixada, doutor Maurício Cury, doutor José Fabiano Wagner, doutor Dave Lima, doutor Denis, doutora Sônia Catarina, foi possível trazer mais essa conquista à Baixada Santista. Também o apoio imprescindível de todos os presidentes da Baixada Santista, como da UAB de São Vicente, doutor Alexandre Araújo, da UAB de Praia Grande, doutor Gonçalo, e doutor André Ize, da UAB de Cobatão, além da doutora Simone, também da UAB de Guarujá. Todos foram partícipes dessa conquista. Quero dividir com todos mais esta prestação de serviço com os advogados da Baixada Santista. Doutor Luiz, essas linhas funcionam como? Elas saem daqui da UAB Santos, elas saem de tempos em tempos, e o advogado pega, faz o serviço no fórum e retorna para a UAB. É verdade, Carol. E o advogado, inclusive, pode saber como está o ônibus, aonde está ele, em tempo real, baixando o aplicativo. Também uma conquista dessa gestão, onde o advogado tem a condição de se programar, saber se ele consegue ir e vir nos horários programados do ônibus. Então, o ônibus sai de Santos numa linha e sai de outra linha, noutra ponta, em Praia Grande. Então, eles vão fazendo esses roteiros. E para que o advogado saiba os horários, basta baixar o aplicativo, ou então entrar no site da UAB Santos, que lá tem o roteiro, os horários de saída e de chegada nos pontos de parada também, que são muito importantes, porque às vezes a gente acha que só vai de fórum para fora. Tem muita gente usando o ônibus para sair da cidade para casa, na Avenida Anacosta, na Praia, em São Vicente, em vários lugares que ele faz esse trajeto. E o motorista é muito simpático sempre, e ele às vezes, por um pedido, com educação, ele para em uns pontos que não são os pontos só de parada, mas que ajudam a vida do advogado. Isso tudo é muito legal, né? E a UAB está com esse foco de que inovação tem que sempre ter. Com relação à agenda, você disse que também tem novidade. A agenda já está funcionando de forma de teste, falta só aprovação para o iPhone da Apple. Tendo a aprovação da Apple, ela vai rodar de forma plena, porque já está rodando com Android, de forma plena para a Apple também. E ela vai trazer mecanismos que o advogado vai poder acessar todos os serviços da advocacia, ter conhecimento dos serviços da UAB pelo celular. Mas poderá acompanhar todos os andamentos dos seus processos, mediante adesão a um pacote de planos, para que ele tenha todo o escritório no celular. Vai ser um serviço muito legal, vai ter pesquisa de cadastro de clientes, vai ter pesquisa de idoneidade financeira, busca de CPF, busca de veículos e bens das pessoas. Então, tudo dentro do celular ou no seu computador, bastando esse advogado aderir a um desses planos. Se não quiser, não tem problema. Lá vai ter a sua agenda pessoal para todos os atos do escritório, que ele pode agendar, para todos os atos da UAB. Todos os cursos, palestras, o advogado vai receber uma mensagem no seu celular dos nossos serviços. Imagina que delícia, UAB na palma da sua mão, isso vai ser muito bom, né? Então, acessa o nosso site, confira as outras novidades da UAB Santos, vou lembrar para você, é www.absantos.org.br. Doutor Luiz, obrigada, eu não vejo a hora de ver essa reforma e de estar com todas essas novidades aí. Quando o aplicativo estiver no ar, a gente vem bater um papo e você vai me dar uma aula. Com certeza, farei questão. Então, fica com a gente. O ano é 1933. A data, 26 de março. Pontualmente, às 10 da manhã, era constituída a UAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da UAB São Paulo e UAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a UAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A UAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na Rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A UAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior de Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada numa estrutura digna da advocacia cientista. A Subsessão de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subsessão, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever num curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar. E no dia 21 de junho, foi promovida a palestra inaugural da Comissão de Propriedades Intelectuais. O tema foi Marcas, Proteção Jurídica, Uso e Conflitos na Internet. Acompanhe os detalhes do evento. A Comissão de Propriedade Intelectual foi recentemente criada na OAB Santos. É uma comissão nova. Essa é a nossa palestra inaugural para um público jurídico e também um público da área de comunicação. E nós também estamos levando para as faculdades, para estudantes da área do direito e da comunicação para promover os estudos relativos à propriedade intelectual. Sendo que a marca é um dos itens de mais importância nesse cenário dos bens e materiais que podem compor uma empresa. Então, a ideia da Comissão de Propriedade Intelectual é trazer, existe uma gama muito vasta de assuntos a serem tratados e que merecem que aqui na Baixada sejam abordados com mais relevância, tanto para a sociedade como um todo, que também tem um viés de proteção ao consumidor, quanto para os estudantes de direito e que trabalham diretamente com comunicação. Os procedimentos para registrar uma marca, eles estão todos dispostos no site do INPI, que é o inpi.gov.br. E basicamente, é preciso escolher qual tipo de marca que se quer registrar, selecionar as atividades ou produtos que estão relacionados àquela marca e dar entrada com os documentos previstos no órgão. Então, existe um manual no site do INPI que pode ser lido, que é aberto a todos, que ele é bem completo, com informações realmente bem acessíveis ao consumidor. Mas, basicamente, é necessário que seja realizada uma atividade ilícita e que sejam preenchidos os requisitos da lei também, que a marca não tenha nenhuma proibição legal, como abuso de usos e costumes, ou imitação de cópia de terceiro, ou ainda de elementos estrangeiros, elementos públicos. Então, tem algumas restrições que a lei aplica. Mas, no geral, o manual do INPI é bem acessível. Sim, é muito importante ter o respaldo legal de um advogado ou de um profissional especialista nessa área. Embora qualquer pessoa possa dar entrada no registro e acompanhar, o registro da marca está embasado tanto na lei de propriedade industrial quanto em inúmeras resoluções que o INPI edita regularmente. Existem prazos a serem cumpridos, documentos a serem providenciados. Então, por isso que o respaldo de um profissional, de um advogado que entenda da lei dessas normas faz toda a diferença para o sucesso do procedimento. São dois tipos de golpes. Um deles, essas empresas que agem de forma não idônea, ligam para o empresário, ameaçando, falando que eles precisam fazer o registro dessa marca urgente com aquela empresa que está ligando, porque eles estão em vista de perder a marca. E, na verdade, o empresário se apavora e acaba pagando a taxa, assinando a procuração para essa empresa com medo de perder a marca. E o segundo golpe é quando alguém registra a marca e sai a publicação dela no INPI, empresas também que agem de forma não idônea, aproveitam essa publicação e já mandam um boleto para pagar. E, às vezes, elas têm nomes parecidos até com os órgãos públicos, tipo o INPI, ao invés de ser, falar com que é a Associação da Propriedade Brasileira, Nacional, Intelectual. E aí os empresários pagam, porque entendem que acabou de sair a publicação e já chegou o boleto. Na verdade, o que nós aconselhamos é sempre procurar um profissional habilitado para esse tipo de trabalho e se informar se realmente aquela taxa é devida ou não, porque o INPI não manda taxa via boleto, por e-mail, ele não manda. As taxas são pagas impressas pelo seu procurador ou por você mesmo no próprio site. E essa história de ligar ameaçando precisa também ser verificada por um profissional para fazer a pesquisa e ver se realmente há essa ameaça e se ela é legítima. A propriedade intelectual é uma área que aflorou bastante nos últimos anos, especialmente por conta da tecnologia. E as subsessões da OAB pelo Brasil afora, elas ainda não estavam estruturadas para isso. Então a nossa, como é sempre muito vanguardista, através da doutora Débora Araújo, que é uma especialista em marcas e patentes, especialista em propriedade intelectual, trouxe a ideia e visando também atender essa nova geração de advogados que trabalha muito nessa área tecnológica e que está buscando esse tipo de informação. A gente objetiva fazer estudos, analisar temas que são muito polêmicos ou quentes, que ainda não estão pacificados, porque não deu tempo, né? Essa tecnologia, os tribunais não acompanham esse ritmo, então a própria jurisprudência ainda não está formada, então os advogados, os doutrinadores, os estudiosos da área precisam debater isso a fundo, de tempos em tempos. E é isso que a comissão se propõe, trazendo palestras, por exemplo, como a de hoje, para que os advogados aqui da nossa região poderem ter esse debate, poderem ter acesso a esse tipo de informação. As redes sociais, por exemplo, elas são terra de ninguém, né? Tem gente que fala que é terra de gente ressentida, que o pessoal gosta de discutir as mágoas, enfim. No fim das contas, o pessoal usa sem limites, sem freio. Então você divulga a marca sem saber se pode, você usa nome sem saber se pode, você mal se dá o trabalho de fazer uma pesquisa no Google, que é a coisa mais simples do mundo. Mas o mais importante é todos entenderem que isso tem consequências, que isso tem limites, e que quando você faz alguma coisa de maneira leviana e irresponsável, você pode estar ofendendo ou invadindo o direito de alguém. Então, conflitos de responsabilidade civil, conflitos de uso de marca, conflitos de uso indevido de imagem, são coisas que acontecem muito no nosso dia a dia na internet. Apesar do marco civil de internet já estar vigindo, é uma legislação que veio para contribuir, a matéria ainda é muito crua nos tribunais e é muito importante que a gente esteja sempre pronto a estudar isso e debater esse tipo de assunto. A entidade que trata disso no Brasil é uma entidade registral. As marcas e as patentes, elas são, as marcas são registradas, as patentes são concedidas pelo INPI, e isso garante aos titulares um direito de uso exclusivo desses ativos. Mas isso não garante, na prática, que outras empresas não vão tentar explorar esses direitos, de alguma forma se aproveitar desses direitos. É principalmente nessas situações que a gente tem algumas medidas possíveis, notificações extrajudiciais, alguns casos de arbitragem, alguns casos de mediação, e muitos casos chegam aos tribunais, sim. Existem também as ações de nulidade, que é quando esse órgão INPI, de alguma forma, pronuncia uma decisão com a qual o titular do direito não concorda, e ele é obrigado ao tribunal para exigir uma retificação da decisão, a anulação daquela decisão e a prolatação de uma decisão diferente. São esses os principais casos no Brasil envolvendo propriedade intelectual, ou a nulidade ou a infração. A internet é um mundo à parte, a internet quebra muitas fronteiras territoriais, espaciais, temporais, e para os advogados de propriedade industrial ela é um desafio constante. Eu acabei migrando um pouco de área, fazia só propriedade intelectual e hoje também faço direito digital, por conta da constância desses desafios. No caso das marcas, os principais casos são infrações de marca na internet, fraude usando a marca de alguém na internet. Então você entra num site que se parece muito com o site da empresa que você conhece, que você confia naquele site, só que não é o site da empresa. Aquilo está ali para desviar a tua clientela, obter os seus dados. Atualmente tem muitos casos de venda de produtos piratas no Instagram. Antigamente era no Mercado Livre, no Ebay, essas plataformas se aprimoraram, essas vendas acontecem em menor número nessas plataformas e hoje elas migraram para Instagram, Facebook e principalmente WhatsApp. A pessoa anuncia no Instagram junto com o número de telefone, toda a negociação é feita pelo WhatsApp, a comunicação é criptografada e a gente não tem como chegar lá. Esse eu acho que é o principal desafio hoje. A fiscalização tem que ser feita pelo titular da marca ou da patente, dependendo do caso. Como são direitos privados, são direitos concedidos a um particular, não tem muito sentido que o Estado tome a rédea da situação e faça fiscalização. O que existe é uma fiscalização reflexa quando há, por exemplo, um crime tributário envolvido, quando há um crime de outra natureza, um ilícito de outra natureza envolvido. Aí o Estado, ao perceber, notifica o titular da marca. Um exemplo bom aqui de Santos é a alfândega do Porto. A alfândega do Porto de Santos faz um controle dos containers que chegam no país, identifica aqueles containers que possam ter um produto que não é autêntico, notificam o titular da marca e falam olha, chegou, é seu, é uma importação autorizada, não sendo o produto retido e destruído. O empresário tem que começar identificando o seu direito de propriedade intelectual, suas marcas, suas invenções, seus desenhos industriais para que eles possam ser registrados perante o NPI e protegidos. Mas o registro é só o primeiro passo. Depois disso tem que ter um monitoramento de mercado razoável para que você detecte e impeça a proliferação de piratas, contrafatores, infratores, enfim, pessoas que vão de alguma forma se aproveitar dos seus direitos e da boa fama que você construiu em torno da tua marca. Eu acho que, é difícil falar, eu sou especialista, então parece que eu estou me vendendo, mas a verdade é que são tanto os processos judiciais quanto as formas de monitoramento são muito específicas, são muito particulares da área, não tem muita relação com outras áreas do direito. E, então, você contar com especialista vai te poupar muito tempo e, provavelmente, muito dinheiro. No dia 7 de abril, foi publicada a Lei Complementar nº 1320, que instituiu o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária. Um dos objetivos dessa lei foi de criar condições para a construção de um ambiente de confiança entre os contribuintes e a fiscalização. Para debater o assunto, a Comissão de Direito Aduaneiro organizou uma palestra na UAB Santos. Veja como foi o evento. O que se passa com esse projeto? O projeto vai mudar, está mudando o modelo de fiscalização nosso. A gente, antes, ia nas empresas, visitava, encontrava os erros contábeis e fiscais e punia através dos autos de infração. Regra geral, é lógico que existem outras coisas que precisam se levar em conta. Hoje, o Estado, nesse novo modelo, é um modelo em que o contribuinte vai ser orientado e será permitido a ele dar a opção da autorregularização. Ou seja, antes da fiscalização entrar com a medida punitiva, será concedido ao contribuinte a oportunidade de regularizar os erros apontados pela Secretaria da Fazenda pelo Fisco. Isso dentro de um ambiente de conversas, de diálogos e outros modelos que a gente procura fazer. É um novo modelo, realmente. A grande sacada é que a gente vai pegar os contribuintes e genericamente classificá-los, por alguns objetivos, por alguns critérios, desculpe, e a esses contribuintes melhores classificados e quanto mais tempo dentro dessa melhor classificação, eles terão estímulos e benefícios, não em relação a desconto dos impostos, mas sim a facilidade de pagamento, facilidade de escrituração. Talvez, a gente ainda não sabe o que é um projeto muito novo, prazo para pagamento. Então, esse é um projeto em que, quanto mais o contribuinte for bom pagador e bom cumpridor das suas obrigações, melhor para ele, melhor custado. Os contribuintes serão classificados de A a letra E, A, B, C, D e E, dentro que o A mais até o E, isso o A mais é o melhor e o E é o pior. A classificação vai se dar baseado em três critérios. Critérios de adimplência, ou seja, pagamento das suas obrigações principais, pagamento dos impostos rigorosamente em dia. O segundo, as obrigações acessórias no que se refere a pagamento, a apresentação dos livros, documentos fiscais em que o contribuinte é obrigado a fazer e o terceiro também é um item importante que é o seu cadastro de fornecedores. Quanto melhor for o seu fornecedor, melhor a sua pontuação. Então, serão dadas notas para cada um desses itens e aí a somatória através de um critério de uma média que eu não conheço como vai ser feito ainda, o contribuinte vai ser classificado. O importante é que essa classificação se dará de partir da data da sanção da lei, ou seja, 180 dias depois começa a classificar o contribuinte. Depois a gente vai explicar isso com mais detalhes. Então, essas são as situações. E não custa explicar também, só para ter uma ideia, que a gente usou as informações do contribuinte do passado e fizemos o teste. A Secretaria da Fazenda fez o teste e descobriu que 80% dos contribuintes paulistas estarão enquadrados da letra C para cima, de C, B e A. Ou seja, nós temos um critério, nós temos um cadastro no Estado de contribuintes que tem como norma de serem bons pagadores. É lógico que quanto mais a letra, mais benefício vai ter. A nova lei era de abril agora, muito recente, e ela vai revolucionar o tratamento do Estado contribuinte. Vai criar sistemas de conformidade, onde quem trabalha direito vai ser mais beneficiado com relacionamento com o Estado e aquele que é o devedor e tal, vão colocar as forças do Estado contra ele para equilibrar a balança entre o bom e o mal. É uma evolução da legislação, porque sempre a legislação tem favorecido o pequeno, o mal pagador, e desfavorecido os bons pagadores, que recebem mais fileração, que recebem mais dinheiro. Então, agora vai ter um certo equilíbrio. Essa é a ideia. O delegado regional tributário eleitoral aceitou o nosso convite e vai explicar direitinho isso para a gente. O foco da minha comissão é justamente isso, é transmitir conhecimento e conhecimento prático. Todo evento que a gente faz aqui na UAB é para trazer um palestrante que tenha algum contato com a nossa área e para transferir para os meninos da nossa comissão e para os demais que frequentam a Casa de Advocacia, justamente aprender como funciona dentro dos órgãos públicos, como funciona um terminal portuário, como funciona para se ambientar e ter mais habilidade no momento de advogar. No dia 28 de junho, às 18 horas, será promovido o evento Pausa para Mediação. Com a palestra Advocacia Colaborativa, o papel do advogado nos métodos consensuais. O evento será realizado no auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania 1. Para maiores informações, acesse o nosso site www.absantos.org.br. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acompanhe as nossas redes sociais e a nossa página no YouTube. Eu espero você na terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!